Eleições 2022, no dia da eleição, acompanhe aqui no portal Rolim Notícias, as últimas pesquisas, imagens e reportagens dos locais de votação. Fique por dentro da apuração, voto a voto, os primeiros eleitos, quem vai para o segundo turno, notícias de Rolim de Moura, do Estado e do resto do Brasil. Eleições 2022, a melhor cobertura é aqui. Apoio Pesca e Pag Pesca Rolim, atendimento de quarta a domingo, fone 99912-3289. Fagote Doces, o lado doce da vida, fone 3442-5660.